Eu quero uma primeira análise tua, Eduardo Andriotti, o que tu achou dessa partida, o Grêmio vencendo na arena, né? Tu gostou da atuação do Grêmio? Cara, eu gostei do Grêmio, principalmente no primeiro tempo, acho que o Luiz Felipe entrou com uma escalação que pegou todo mundo de surpresa, mas uma escalação que funcionou. O Grêmio foi um time que soube muito bem, cada jogador cumpria a sua função, a gente viu um Rafinha muito mais preso no campo de defesa, fazendo mais a marcação, subindo raramente, raramente o Rafinha apareceu do meio para frente, do lado oposto, o Tião Wanderson fazendo a ultrapassagem com força, do jeito que o Wanderson tem. Na frente da Zaga, uma linha de dois volantes, o Cacilva e o Thiago Santos jogando um lado do outro e fazendo toda a proteção da Zaga, fazendo com que o Grêmio não corresse riscos durante os 90 minutos. A gente não viu uma chance clara do Ceará. E aí a grande novidade que foi o Alisson centralizado, dando o Jean Pierre, o Jean Pierre, o Ferreira para um lado e o Jonathan Robert pelo outro, com o Diego Souza de centroavante, em função do atraso do Borja. O que a gente acabou vendo foi que o Alisson centralizado, ainda mesmo assim, acabava a tendência dele, era cair para o lado, sempre foi cair para o lado e não ficou muito centralizado, mas mesmo assim deu certo. Tanto é que o primeiro gol sai de um lance dele de caído para o lado, uma bola enfiada pelo Ferreira, ele puxa para o meio, levanta para o Diego Souza e aí na área, tu levantou para o Diego Souza, não tem muito o que fazer, né? O cara tem um tempo de bola que é impressionante, né? Como disse o Renato lá naquele Grenal, é gol de quem joga futebol ali. Aqui dali, é fato, é fato, é o tempo de bola, o jeito que ele pula. E tu ter um Diego Souza em campo preocupa a defesa. Exatamente. Porque nós tínhamos o Messias e o Luiz Otávio, os dois estavam desesperados. E era exatamente, esse era o meu ponto da sequência, porque tu vê muito disso no segundo gol, né? A preocupação que o Diego Souza traz para a defesa adversária, principalmente depois do gol de cabeça. Se a gente olhar o segundo gol, o segundo gol surge de uma virada de jogo, a bola caia, tu vanderson, e o Vanderson cruza da intermediária. Quando ele cruza, a zaga toda do Ceará vai em cima do Diego Souza. Vai toda em cima do Diego Souza. Tem quatro jogadores em cima dele. Exatamente, todos que vai. E o cara que era para ficar no segundo pau no Ferreira, ele erra. Me esqueci que é um jogador, mas ele erra. E ao invés de ele grudar no Ferreira, ele fica marcando a bola. E quando ele marca a bola, ele vai para o segundo pau e o Ferreira fica livre. A bola cai no pé do Ferreira e corta para o meio. E bate. Então é exatamente essa preocupação da bola era do Diego Souza. E faz com que movimente toda a zaga e crie o espaço para os outros jogadores. Isso aí foi determinante no segundo gol. E daí o segundo tempo eu gostei muito do Grêmio, que foi um time muito maduro. O Grêmio simplesmente baixou a marcação, ficou mais acerta, saindo na bola correta. E deixou o tempo passar e garantiu três pontos importantíssimos. O que tu acabou de ver foi um corte do Redação Pachola. A redação que vai ao ar de segunda a sexta, da 1h30 às 12h30 da tarde. Confere junto conosco e aproveita, deixa teu like e te inscreve no nosso canal.